Você sabia que o Apocalipse foi escrito para revelar o futuro? Eu, pastor Carlos Cardoso, fiz um curso, o curso Apocalipse na Veia, com 80 horas de aula, que eu mostro o Apocalipse do Gênesis. Para você entender o final da história, você precisa entender o começo. E toda a Bíblia tem início, meio e fim. O Apocalipse é o fim da história. E eu quero dizer que nesta geração, apenas 5% da Igreja Leia estuda sobre as profecias. E nós estamos vendo o Apocalipse emergir diante dos nossos olhos. E este curso vai abrir seu campo de visão concernente o mundo atual e o mundo povi, e vai te aproximar mais ainda das coisas eternas. Entre em contato conosco. Este curso vai fazer toda a diferença na sua vida.